Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo desse não como vocês podem estar ativando o A1 Display Aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você vem e clica nas suas configurações Clicando nas suas configurações você vai estar descendo E procurando pela opção que fala sobre visual Clicando na opção de visual você vai descer um pouco e procurar aqui Certo? Não, não é aqui, acabei me enganando pessoal Na verdade ele fica na tela de bloqueio Certo? Você clica na tela de bloqueio Daqui ó, A1 Display, certo? Ou tela infinita como vocês podem estar vendo Exibe um relógio e notificação quando seu telefone não está em uso, certo? Você pode ver que já está ativado Se eu clicar aqui eu vou estar desativando a função Com a função desativada eu clico aqui uma vez e pronto Certo? Vou estar ativando Quando estiver azul está ativado E quando estiver assim está desativado Como você pode ver até aparece o nomezinho ativado e desativado Tá bom? Então dessa forma você faz esse processo eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela audiência aqui do canal Até a próxima pessoal, valeu e foi E aí E aí E aí